Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um assunto super legal, que são desodorantes. Hum, desodorantes? Mas por que desodorantes, Karina? Porque sim, meus amores, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quem tá com algum problema gastrointestinal, com certeza tem alguns problemas alérgicos. Tem alguns problemas alérgicos ou crônicos. Por quê? Porque está relacionada com o seu intestino. Se o seu intestino não está saudável, meu amor, com certeza você pode ter alergias. Começar a ter alergias a algumas coisas que você não tinha antes. Eu, por exemplo, depois que eu passei por essa cirurgia, que me tiraram um órgão saudável. E eu tive que ficar 15 dias na UTI e tomar 8 antibióticos. Eu não tinha alergia a nada. E depois disso eu fiquei cheia de alergias. Por que será? Hum, eu vou explicar por que será agora pra vocês. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. O seu intestino, quando se toma muito antibiótico, ou cortisona, ou a sua alimenta errada, você mata as bactérias do bem do seu intestino e você aumenta as bactérias do mal. E o que que acontece? Você não consegue absorver os alimentos direito. Não consegue manter a sua imunidade lá em cima. Por quê? Porque o seu intestino é o órgão responsável pela sua imunidade. E se ele está danificado, a sua imunidade vai para as cucunias e você começa a ter alergias. Mas, porque começa a passar coisas, o seu intestino fica permeável, ou seja, o seu intestino fica como uma tela perfurada. Começam a passar coisas que não deveriam no seu intestino, certo? Para a sua corrente sanguínea. E aí, dá alergia. Foi exatamente isso que aconteceu comigo depois da cirurgia e depois dos 8 antibióticos que eu tomei. Hum, eu não tinha alergia a nada. Eu passava qualquer desodorante. Eu nem prestava atenção no desodorante que eu usava. Eu nem sabia a forma. Eu sabia só se era cheirosinho e que me deixava cheirosinho e eu estava feliz da vida e pronto. Só que depois da cirurgia eu comecei a ter alergia a desodorante. Falei, que bizarro. O que que tem isso a ver com a cirurgia? Depois da cirurgia eu comecei a ter alergia a tudo. Eu nunca tive alergia na minha vida. A nada. Eu comecei a ter alergia a tudo. Aí eu falei, bom, vou estudar isso porque não é normal. Isso é bizarro. E aí eu descobri a importância do intestino dos probióticos na nossa vida. Aliás, vou deixar aqui os links do Guia dos Probióticos no meu tratamento completo pra ter um intestino saudável, pra mudar a sua vida pra melhor. Vou deixar os links aqui e depois no final você dá uma olhada, tá? E não esquece de dar um like e assinar o meu canal, beleza? Então eu vou mostrar agora os melhores desodorantes que eu encontrei na Inglaterra. sensacionais, livres de alumínio, parabenos, fragrâncias artificiais, livres de... Feitos só de fórmula naturais, livres de álcool, de SLS. Gente, são maravilhosos. E no final eu vou mostrar pra vocês os meus preferidos. Dá uma olhada aí nesse vídeo e entende um pouquinho qual a diferença dessas coisas que fazem, mesmo que você não tenha alergia, faz muito bem que você evite esse tipo de coisa. Porque se dá alergia em quem é mais sensível, com certeza bem não faz para ninguém. Não é verdade? Dá uma olhada aí. Gente, eu estou chegando no tempo da comida e dos probióticos aqui na Inglaterra. Chama Health Food. Health Food é a nome de comidas naturais, né? Rolambarreia. Então, eu estou aqui na Inglaterra e eu já falei pra vocês que eu tive muitas alergias. Depois que eu ia dar cirurgia, minha imunidade baixou. E aí, eu fiquei com alergia lá de sudorentes. E antes que eu podia usar tranquilamente, eu passava, ficava com muita alergia. E tudo tem a ver com o intestino, com o excesso de antibióticos, enfim. E aqui, eu já mostrei pra vocês nos Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui também. Eu vou mostrar pra vocês os aqui da Europa, que eu super indico. Esse doutor orgânico, vamos ver aqui. Tá na faixa dos 25, 30 reais cada um. E olha aqui. Quando você escolheu o desodorante, é importante você ver que ele é alumínio-free, SL-free, parabeno-free, álcool-free. Ou seja, ele é livre de produtos químicos. Quanto mais natural e não tiver esses produtos, esses produtos fazem super mal. E esses é que causam alergia. É que tá dizendo, não entope os poros. Porque aqueles desodorantes que entopem os poros, que antitranspirantes, fazem super mal pra saúde, tá gente? Então, esse aqui é de romã, ó, alumínio-free, parabeno-free. Esse aqui é de manuca-honey, é de óleo de manuca. Vai super bem, tá vendo? Livre de alumínio, tá vendo? Não entope os poros. Veja sempre, ó. Alumínio-free. Esse aqui é de... Vamos ver o que que é. Lavanda, alumínio-free, SL-free, parabeno-free. Tá 6 libras, uns 30 reais. Esse aqui é de coco, óleo de coco. Também, tá vendo? Super livre de todos esses ingredientes. De marrocan oil, também, livre de todos esses ingredientes, sempre lendo o boto. Alumínio-free. Esse aqui é desse óleo. Gente, tetriol, eu já falei muito sobre ele. O contracan de diase pra você tomar antifúngio. É muito antifúngio isso aqui. Então, se você tem alergias e coisas, se experimente usar alguma coisa, Se você tá com alergia debaixo do braço, onde você passa tudo durante o tetriolio. Se for fungo, o tetriolio ajuda super a você melhorar essa condição, tá? Tanto que eu já ensinei, vou deixar o link aqui pra vocês, de como usar o tetriolio pra outras coisas. Essas essências de óleo, né? O óleo essencial de tetri, que é a malaleuca, né? Então, ele aqui também é o tetriolio, mas com livre de parabenos, de álcool, de tudo isso. Vamos agora, espera aqui, aloe vera. A aloe vera também, ó. Alumínio-free, não entorca os poros. Muito legal, ó. Vamos separar aí. Bom, gente, tem aqui esse também de sal, esse desodorante de sal também. Livre de tudo, sem cheiro, sem nada. Então, ó, ele aqui dura, tem bastante duração, não deixa marca. Não foi testado em animais e não tem nenhum produto químico. Então, é livre de, olha aqui, ó. Vamos ler aqui comigo. Livre de fragrâncias, alumínio, cloridrato, álcool, parabeno e triclosan. Então, esse aqui é o mais neutro e sem essência de nada. Eu já comprei, ele tem em barra também, uma barra de sal. Eu comprei um desse nos Estados Unidos, funciona super bem. Você umedece, tá vendo? Dentro de uma barra de sal, você só umedece e passa nas axilas. Sem cheiro, sem nada. Super efetivo e não tem nenhum produto químico. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Pra homem e pra mulher. Não deixa marca. Dura muito tempo. É vegano. Não tem nenhum produto químico. Então, é super legal também. Ele tá uns 20, 30 reais, né? Que são 5 euros aqui. Nosso dinheiro não vale picas, não vale nada. Então, é isso. Eu vou escolher um desses aqui pra vocês. Ah, tem esse aqui, tem esse aqui. Tá? Aqui é de aloe vera, fragrância fria e desodorante. É um cristal também. É com aquele de sal que você molha. Então, ele não tem nenhum produto químico. Esse aqui é um cristal também. Eu já comprei um desse. E aí, meus amores, vocês gostaram? Eu vou mostrar pra vocês qual foi o meu escolhido. E quais são que eu uso sempre. Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Beleza? Pura, vamos lá. Este foi o meu escolhido da Inglaterra. Da doutora Ogani. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Que tem tritriol. Tritriol, que é o óleo de malalemca. Que eu já falei muito pra vocês. Que é antifúngico. Antibactericida. Ajuda um monte de coisas. Acaba com as bactérias do mal. E os fungos do mal. Então, como eu estava com alergia. Debaixo do braço. Nas axilas. Eu escolhi esse que já tem tritriol. Que pra quem tem alergia de pele também é muito boa. Eu já ensinei no outro vídeo como usar o tritriol. Tá bom? Então, esse aqui tem tritriol. Aloe vera. Tem peppermint, óleo. Que é hortelã, né? Vitamina E. E ele é livre de alumínio. Olha isso que é importante você. Livre de alumínio. De SLS. De álcool. E de parabenos. E esses ingredientes você deve evitar sempre. Porque eles fazem super mal. Então, eu só descobri a importância de evitar esses produtos. Depois que eu passei pela cirurgia. E eu não tinha alergia a nada. Eu comecei a ficar alérgica. E eu descobri que esses produtos é que estavam causando alergia. E se eles causam alergia quando você está mais sensível. Mesmo quando você está bem. Não faz legal. E agora eu vou mostrar para vocês que eu já mostrei em outros vídeos dos meus escolhidos dos Estados Unidos. Esse daí é da Inglaterra. Mas esses dois aqui. Essa é uma marca muito boa dos Estados Unidos. É o número 1 de vendas. Chama Tom's. Na americana, tá? Olha aqui. Não alumínio. Não parabenos. Não tem fragrâncias especiais. É tudo natural. E o outro também que eu mostrei agora para vocês. Esse inglês também. É muito bom. E esse outro também que na Inglaterra eu mostrei alguns para vocês. É feito de pedra. É uma pedra de sal. Tá vendo? Você só umedece e passa. Não tem cheiro nenhum. Tá? Dura muito. Esse daqui. É hipoalergênico. Tá vendo? Isso que eu disse. Hipoalergênico. É. Paraben free. Tá vendo? Paraben. Livre de parabenos. Hipoalergênico. Então assim. É uma pedra que dura uma eternidade. Esse aqui é saílandês. Mas na Inglaterra tem vários desses que eu mostrei para vocês. Tem mais de 15 milhões vendidos desse desodorante aqui. Então assim. É super bom. E dura pra caramba. Então esses são os meus três favoritos. Esse daqui é Inglês. A marca é Dr. Organics. Se você for para lá. Eu comprei na Roland Barre. Esse aqui eu comprei na Whole Foods nos Estados Unidos. E esse aqui também. Esse é tailandês. Mas eu comprei na Whole Foods nos Estados Unidos também. Então essas são as minhas três dicas. Esse aqui é muito cheirosinho. Mas é de lemongrass. É cheirinho de lemongrass. É muito gostoso. Mas é tudo natural. Esse aqui tem o cheirinho do Tetri Oil. Mas o Tetri Oil é um óleo natural. De malalepa. Então ele ajuda muito também. Além de deixar você cheirosa. Ok? Mas gente. Pra você evitar de verdade ter alergias. Intolerâncias alimentares. Todas as questões. É importante deixar seu intestino saudável. Então dá uma olhada aqui nesses links. E você vai aprender tudo. Como melhorar a sua humilidade. Pra ter intestino saudável. Ok? Beijo no coração. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau.